Olá galera, mais um dia no canal, hoje eu estou com a minha irmãzinha aqui Vamos fazer um desafio da mímica Eu vou começar É um minuto para adivinhar a mímica Um minuto Quem não souber No final do vídeo eu pago uma prenda Vamos lá, vamos começar É um minuto para adivinhar o desafio Vai Tipe Quatro Leão Quem quer agora? Você, quem acerta mais Barbier Acertou Agora Não Não Vai tudo só, né? Não Ae! Vai você! Vai! Viada! Acorda! Tá acabando comendo! Então deixa ela como café com leite então. Tá, café com leite, vai aqui. Se você acertar, você vai ficar no banquinho mesmo assim, tá? Só vai eu e o tio, tá Lili? Tá, vamos lá. Eu sei, tá? Vamos lá. Doidinha, doidinha. Macaco? Você fez? É macaco louco. Elefante! Por que você sabia quem é elefante? Elefante, também, você fica assim, ó. Vai, vai ele logo. Calma, elefante, o tio agora. Só meu pé. A doidinha. Voltamos, vamos lá. Deixa eu ver. Chimpanzé. Quase. Macaco? Quase, tritão. Só macaco, meu Deus. Vaca! Quase, quase. Touro! Quase. Boi! Aê! Vou descerrar o pão. Tá bom. Faca! Não é faca. Vaca! Deixa eu ver. Esse é ele de ambulância. Chato! E acaba o vídeo. Peraí, deixa eu pegar meu irmão. Baixinha pra caramba. Deixa o seu like aí no vídeo. E se inscreva no canal. Tchau! Tchau! Tchau!